Para o Botafogo enfrenta o Londrina neste sábado no Estádio do Café pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O que o torcedor botafoguense pode esperar dessa partida? Acho que empenho de caro no jogador, respeito por essa camisa. Sabemos que é um jogo difícil aqui contra o Londrina, que eles estão brigando por uma situação difícil, que é a zona de rebaixamento, mas a gente vem aqui para buscar a vitória e os três pontos. O objetivo agora para, faltando três jogos, Londrina, Cuiabá, Paraná, o objetivo é somar o maior número de pontos para terminar a competição de uma forma honrosa? Sim, sim, o objetivo nosso é colocar o Botafogo lá em cima, terminar com uma ótima colocação, que é o que a gente espera. O que a equipe pode melhorar em relação ao jogo contra o esporte? Contra o esporte o Botafogo teve a chance de abrir o placar, não conseguiu, depois tomou o gol, criou duas oportunidades na sequência, também não conseguiu empatar. O que a equipe pode melhorar? É a finalização, é a eficiência na finalização? Acho que é mais competência nossa, a gente chegar, fazer o gol, de defender. Infelizmente a gente perdeu duas partidas ali de casa, mas agora é focar nesse jogo, nesses últimos três jogos para a gente deixar o Botafogo em uma colocação.